Fala galera oi nós aqui de novo é pois é pessoal tá tava sentindo a minha falta né DCS-8 F4F Phantom F4F Phantom eu havia comentado que os vídeos e eu comer ia demorar aparecer e vai demorar pessoal vamos considerar esse aqui como um teste eu ainda tô configurando alguns controles eu tô apanhando com esse com essa aeronave que essas aeronave analógica meio complicado quando você tá lá no século 21 e volta para trás fala Jesus do céu o que que é isso aqui fazer o que né ainda eu tô apanhando dos controles aqui pessoal como eu tava fazendo o teste que eu falei ela aí peraí vamos aproveitar e postar um vídeo e falar para o pessoal isso aqui não é tutorial eu vou mostrar como é que eu tô tendo dificuldade para pousar com essa máquina aqui tanto é que eu tava olhando na internet achei o manual e peguei essa tabela dela aqui que velocidade final de aproximação onde eu tô com o mouse aqui isso aqui é o peso da aeronave onde eu tô com o mouse aqui é essa escala tabela que é a velocidade e aqui no meio a gente tem um ângulo de inclinação então eu peguei essa tabelinha aqui vou tentar repito vou tentar me aproximar da pista a 168 de velocidade no ângulo de 19.2 aí você pergunta se for acima de 46 aí eu tenho de achar outra tabela né pessoal como falei para vocês que é um teste é o que eu quero é entender o seguinte é complicado você pegar uma tabela original do manual da aeronave e tentar aplicar aqui no DCS você sabe que esse aqui não é não é exatamente o que os cara vende não né aqui ó eu estou com 46 mil libras de de peso eu tenho 900 900 9 mil libras de combustível e coloquei um armamento aqui para ficar mais pesadinho a ideia é ver como ele se comporta eu havia até postado um teste antes desse aqui eu havia até postado um teste antes desse aqui com ele vazio tanto é que não tinha nem comentário até coloquei DCS hoje f4 sem comentário agora vamos tentar fazer aqui a a realidade da vida com 46 mil libras de peso vamos ver ver como é que ele se comporta aqui naquela esquema gostou do vídeo pode dar um joinha se não gostou pode dar o dislike o principal compartilhe o vídeo pessoal aqui se você não compartilhar o vídeo o vídeo não chega para as outras pessoas e o tubo você sabe o tubo não faz graça para ninguém não se o seu canal der dinheiro para eles ele distribui seu vídeo se não der ó tá nem aí para você parceiro a a gente que tem de se virar naquele esquema let's fly vamos voar é DCS vai carregar ou eu tenho que passar vergonha aqui é que essas atualizações dele cada vez que se atualiza o trem fica mais pesado beleza 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 carregou peraí pessoal é só ver um negócio aqui peraí rapaz do céu é aqui que tá os brinquedos da pessoal aqui que tá os brinquedos ó ó o tanto de fusível nossa senhora lembra aquele filme do maverick do top gun o caboclin tentando achar o fusível nossa senhora acho que isso é possível mesmo jesus do céu acabou é por isso que o cara não pilota aqui ó o cara vou ter instrumento é rapaz onde não vão chegar aqui atrás eu só esquenta não um dia a gente chega aqui mas hoje hoje nós vamos fazer um teste aqui de novo como eu comentei no comecinho esse aqui né tutorial e deixa eu levantar voo aqui que eu tô conversando fiado demais pessoal isso aqui é teste então tem que ser rápido só de ligar uns negócios aqui que a gente não vai usar já vou deixar isso aqui abaixado setado 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 beleza tudo ok arroz com feijão aqui desconsidera a navegação aí e aí o negócio aqui é no olho mesmo como é teste deixa eu ver tá tudo ok peraí e é bonito hein e como é teste para lá é a ideia é o seguinte peraí 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 e deu nosso plano de bom o opa tá aqui desculpa e é função no seguinte navegar pelo aí ponte um dois três quatro no quatro já tô na cabeceira da da aproximação do ilse só que eu não vou usar ele como falei vai ser no oi na raça na unha na raça como diz o outro ou qualquer coisa assim para lá o lep o que é beleza para lá let's fly vamos voar teste de decolagem e pouso se bem que é pouso né se considera a decolagem aí pessoal para lá para lá vai ser rapidinho vídeo esqueçam testes é parceiro vamos voar aqui peraí deixa eu pôr com a gás aqui beleza 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 sobe barata ó subiu uma subiu tá pesado né é eu sei eu sei vamos tirar a potência beleza 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 A setinha, ó. Que nem a tutorial não, só um teste, pessoal. E outra, se segura aí na cadeira e observa as cagadas que eu vou fazer. Deixa eu ir trimando aqui, que essa aeronave é meio chatinha. Se você não trimar bonitinho, na hora de descer ali é a maior frescura. Ó, fi, acertei. Acertei, mas já, já ele sai dali. E o WSO vai dando as mudanças do waypoint. Virar pra esquerda. Como já sei o plano de voo, assim que ele fara eu já aponto pra lá. Olha lá, ó. Você perde, você perde a altitude facinha aqui. Ajeitar aqui. A ideia é ficar em três. Ops, ops. Deu três, deu três, deu três. Vou reduzir aqui. Que já, já vou ter de virar. Beleza. Trimado. Eu soltei a mão, soltei a mão, soltei a mão. É, tá trimado, tá trimado. É, é, é. E na hora de descer eu vou dar outra trimadinha. Esse aqui é o assento do banco, viu? Sobe e desce. Esse aqui é o paraquedas. Você pode ter certeza que você vai usar ele muito ainda. Paraquedas pra desacelerar lá na hora de pousar. Beleza. Tudo ok. Já tô descendo de novo. Não era pra descer, como falei. Pede. Se você não vai... Você tem que ficar aqui, ó. Feito doido. Monitorando esse aqui todo. Esses caras deviam sofrer demais naquela época, viu? Você pega um F18 hoje. Nossa senhora. Só aperta o botão e leva pra você aonde você quer. Pera aí que eu tô descendo. Já vamos virar. O vídeo vai ser curtinho, pessoal. Como falei, esqueça um teste. Esse é o F4E Phantom. Fazendo um teste de pouso aqui, pessoal. Esqueça as configurações aí. O negócio aqui é no hoje, viu? A ideia é sentir a aeronave. Por isso que eu falei, ainda estou configurando os controles. A ideia é ir testando pra sentir ela. Pra ir depois fazer um tutorial. Vamos virar pra esquerda. Já já ele grita ali. Como eu sei que é pra virar pra lá, eu já vou apontando. E essa curva é mais fechada. Deixa eu dar um gásinho aqui pra não perder a altitude. Geralmente você ganha altitude quando você tá virando, né? Você tem que deixar ele deslizar. Deslizar. Quem sou eu pra ensinar isso? Nossa Senhora. Aí, eu já tô a 2. Era pra estar a 3. Nossa Senhora. Oh, meu Deus. Vamos ver o que que vai dar isso aqui. 2, 2. Sobe, criatura. Beleza, melhorou. Senão não dá tempo de eu descer. Ele tá bem ali à esquerda. O manual diz 1.500, né? Certinho, parceiro. Bora lá, bora lá. Agora sim, daqui pra frente, é já pra tá descendo. Deixa eu dar uma potência aqui pra não perder, pessoal. Estamos a 12 da cabeceira da pista. É, deixa eu ver se dá pra vocês verem. Ih, vai dar pra vocês verem, não. Vou nem dar zoom aqui, não, pessoal. Aqui não tem isso de dar zoom, não. É, na minha frente do HUD, à esquerda do rio lá, ó. Tá vendo a mancha d'água? A pista tá à esquerda dela. Deixa eu dar uma trimadinha aqui, pessoal. Pro trem chegar bonito, redondo lá. Redondo, sobe. Sobe, criatura. Sobe. Agora sim, melhorou. Não, aí ele tá subindo só assim. Melhorou, melhorou, melhorou. Agora tá bom, beleza. Nove, agora vamos começar a descer. Deixa eu só desacelerar aqui. Tá vendo a pista lá? E eu tô desalinhado. Baixa pela ansiedade. Ali é o speed aqui também, ó. Beleza. Desce o trem de pouso e flap. Flap. Tem de pouso. Dá uma potência aí que ele vai cair. E até dá não, viu, que esse aqui pra cair é igual uma pedra. Já tô vendo a pista. Vou abaixar o banco, acredito eu. Olha lá, a ideia é chegar em 1.68. Vai ser defenso, ó. O bicho começa a tremer. Que nem maleta, viu. Deixa eu dar um jeito no banco aqui, pessoal. O pessoal fala que as amôndegas ali tem de tá gritando no seu ouvido direto. Mas aqui também é complicado, viu. É, eu sei, parceiro. A coisa aqui tá feia. Deixa eu ver se esse paco sobe mais. Beleza. Óbvio. Quase que nós conseguimos. Leve-se bem. É, fica com a mão no botão e no paraquedas, viu. Você vai precisar, parceiro. Isso aqui é um tijolo. Aí, ó. Tô alto demais. Nossa senhora. Olha o que acontece. Quando você chega ali, você acelera. Aí ele dá uma estilingada, viu. Ih, tá alto demais. É, eu sei, Benzinho. Eu sei, eu sei, eu sei. A ideia é que ele deslize, né. Vai que você consegue. Vai que você consegue. Vai que você consegue. Conseguiu, não. Morreu, morreu, morreu. O que é que eu falei? É, eu sei, parceiro. Eu sei. A vida não é perfeita, não. Esquenta, não. A vida não é perfeita. Esquenta, não. Esqueça o teste. Para, criatura. Subiu o banco. Ah, é. O paraquedas. Ih, tem um paraquedas ali atrás. Pera aí. Olha lá. É, pelo menos não se pousou, né. Já alguma coisa. Quem sabe até o final do ano a gente fica bom nisso. Virar à esquerda. Ops. Ops. Esse aqui é parecido com o A10, viu, pessoal. Olha que você tiver... É, parceiro. Já pousamos. Aqui é igual o A10. Quando você pousa, você pode tomar um ar, viu. Olha. A recomendação é o seguinte. Quando você pousar, é, o paraquedas, você tem que jogar ele para uma área de serviço aqui, viu. Você não pode deixar ele lá na pista, não. Vai que alguém está pousando atrás de você. Você já viu o que vai dar, né. Vou fazer um gato aqui. Pera aí. Vou ver se eu jogo ele para fora aqui. Ops. Para aí, bicho. Olha lá, ó. Aí você vem aqui, ó. Deixa eu ver se dá para ver ao mesmo tempo. Olha lá, viu. Ops. Olha lá. O pessoal manda eu fazer isso. Quando não tiver o Zequinha para pegar o paraquedas, você tem que fazer isso. É isso aí, pessoal. Se gostou do vídeo, esqueça o teste. Até o final do ano, a gente está bom nisso aqui. Olha o tanto de coisa que tem de aprender aqui ainda. Tem que voltar ao século passado. Falou. Fui. Esquece de assinar o canal e dar um joinha aí, não, pessoal. Obrigado. Tchau. 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 E aí